Gente, aqui na Louvre, o segundo piso de festa. Últimos dias dessa promoção. Qualquer vestido de festa que você escolher, qualquer um, é uma super promoção. Doze vezes de R$ 99,90. Separei alguma coisa aqui pra vocês terem uma ideia. Um pouquinho do muito que tem. Esse, por exemplo, em tafetá de seda, marinho, tem um bordado na cintura. Vem com esse colar maravilhoso junto. Quer dizer, você já não precisa nem do ascensório. Num marinho lindo. Depois, nós vamos mostrar pra vocês esse que já é em tom de verde. Também em tafetá de seda. Que ele faz um verde num flúor. Muito lindo, com ligeiro bordado. Um decote mais profundo com tule. E depois, olha, o terceiro, que é um vermelho, que é o clássico também das festas. Veja bem, esse muito lindo que você tem a opção de tomar a que caia ou não, esse é em seda pura. Os vestidos são lindos. Você escolhe o vestido e o preço é o mesmo. Doze vezes de R$ 99,90. Aproveite. São os últimos dias desse super desconto. Muitas cores, muitos modelos e todos os tamanhos. Cartão, cheque, do jeito que for melhor, para você. Tudo isso é Louvre. Aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. O que See you next time! Obrigado.